O governo americano está preocupado com o eventual uso de armas químicas pelo regime do presidente sírio, Bashar al-Assad. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, divertiu nesta segunda-feira a Assad sobre o emprego desse tipo de armamento, dizendo que seria um erro trágico com sérias consequências. Hoje quero deixar claro a Assad e aos que obedecem às ordens dele que o mundo inteiro os observa. Recorrer às armas químicas é e seria totalmente inaceitável. Obama ressaltou que não se pode permitir que o século XXI seja obscurecido pelas piores armas do século XX. Segundo um alto funcionário americano que pediu para não ser identificado, o regime de Assad já mistura precursores químicos para utilizá-los como armas, provavelmente gás sarim. A substância é um agente que afeta o sistema nervoso, causando convulsões, insuficiência respiratória e até a morte.